Não, Marcelo, não foi isso não. Na época, eu trabalhava para a MCI, na captação de contrato, coisa normal, sem envolver nomes, mas eu captava contrato, e Lavaresa executava com toda a presteza e competência, entendeu? Era o que o Ricardo Antunes fazia na MCI, se não me engano, era na CNI, não, se não me engano não, esse negócio da CNI eu tenho certeza, não sei que tipo de contrato era, e com o Nadege, um negócio, sei lá, um estado aí, o meu nome era, era o governo, o governador, o Blairo, o Blaul Magno, entendeu? Isso aí eu sei que ele trabalhou, mas Lavaresa ficou chateado numa nota que eu estava até no aeroporto, estava aí o Sérgio Guerra, quando eu vejo passar a Lavareda correndo com dois policiais atrás, correndo não, andando com dois policiais atrás, eu disse, Lavareda que é isso? E o Sérgio Guerra ia embarcar. E Lavareda foi para a delegacia do aeroporto porque estava com uma merda, uma bala da arma dele, dentro da pasta, não estava com uma arma dentro não, da pasta não, foi detectado no aeroporto que ele estava com um projétil, uma bala, coisa boba, entendeu? Pronto. Outra matéria que ele for puto, que tinha se associado com Duda Mendonça, e ele foi sócio de Duda Mendonça mesmo, oficialmente, se não me engano, a empresa era Black Ninja, um negócio desse. Eu estou dizendo isso para esclarecer, para mim isso já prescreveu, esse negócio de Ricardo Antunes. Agora, o que mais chateou ele foi quando o Ricardo Antunes botou no blog que Carla Bençãoção, a mulher dele, tinha contratos de licitação na prefeitura. A Carla tinha um poder forte sobre Lavareda, eles estavam casados, apaixonados, e aí foi que Lavareda tomou as dores totais e fez esse flagrante dentro do escritório dele. Disse que ia pagar os 2 milhões, 50 mil por semana, foi feito o flagrante dentro do próprio escritório de Lavareda, e o Fernando Antunes foi para o hotel, passou 5 meses. Pronto.